Olá! Vamos bordar? Sejam todos bem-vindos ao canal Tatinha Bordados Variados Já peço desculpa pela minha voz, porque estou saindo de uma gripe muito forte E neste vídeo vou mostrar como que faço este modelo de bainha aberta Feito com o ponto russo cruzado Vou dar as dicas de como desfiar e mostrar como que faço bordado E se você quiser assistir a este vídeo que ensinei no vídeo anterior Eu vou deixar o link na descrição e também no final deste vídeo E se você ainda não é inscrito no canal Inscreva-se e ative o sininho para receber todas as novidades A lista de materiais vou deixar na descrição do vídeo E este mesmo vídeo tem a versão para destros e para canhotos E para mudar é só clicar no card acima Seguindo as dicas, as mesmas dicas que dei para fazer este desfiado É só acompanhar para fazer este outro desfiado Deixei um espaço aqui de 10 fios Sem contar estes dois que fiz o ponto ajur Contei aqui 10 fios e tirei um fio Da mesma forma que explico neste vídeo Aqui deixei um espaço de 8 fios sem desfiar Aqui já tirei um fio Agora vou cortar aqui Mais dois Que já cortei Então aqui já tenho três E vou continuar desfiando Até completar um total de 16 fios E aí E aqui a mesma coisa Deixei 8 fios E tirei um aqui Então estes fios eu vou levantar Todos eles E agora vou cortar deste lado também Então aqui corto Já tenho um fio cortado Venho aqui Tiro mais dois Então fico com três Cinco Sete Nove Onze Treze Quinze E um que já tirei 16 fios Agora vou puxar todos eles E sempre faço isso puxando um de cada vez Como já cortei todos deste lado E todos deste lado É só puxar Sempre com cuidado Vou adiantar e tirar todos estes fios Então aqui vai ficar assim Deixei 10 Tiro 1 Deixei 8 fios Tirei 16 Aqui deixei 8 Tirei 1 E aqui ficou também com uma distância De 10 fios para a próxima bainha E agora é só levantar estes fios Até chegar próximo Aqui levanto este fio Até ficar mais ou menos aqui na mesma direção E agora vou levantar também Os 16 fios que cortei E como já disse Quem tiver dúvida de como faço Para desfiar É só acompanhar o vídeo anterior O link vou deixar na descrição do vídeo E também no final deste vídeo E agora é só levantar todos E para isto vou acelerar o vídeo E agora é só levantar 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 o vídeo E aqui, os 16 fios já levantados, deixo aqui. E agora, ah, faltou um aqui. Também vou levantar até chegar aqui próximo. E agora sim, o desfiado já está pronto para receber o bordado. Para fazer este bordado, eu vou usar esta linha mescla, que tem o tex 127, mas que também pode ser feita com esta, que é um pouco mais grossa, que tem o tex 151. E quanto ao tecido, eu estou usando o tecido de sacaria, comprado por metro. Também pode ser feito no tecido de etamine, nas faixas de bordar que vem nas toalhas. E também pode fazer, tanto no cânhamo fino, e também no cânhamo grosso. E aí sim, escolhido o tecido e a linha indicada para cada tecido, é só começar o bordado. Também, se preferir, pode usar a fita métrica como medida para fazer o desfiado. E o bordado, vou começar aqui na parte de baixo, onde desfiei aqui um fiozinho do tecido. Então, eu passo aqui para o lado direito, e vou deixar aqui a linha para depois embutir junto com a bainha. E vou trabalhar passando a agulha por quatro fios daqui desta parte desfiada. Passo aqui, volto aqui no mesmo, na mesma direção. E agora aqui, vou para cima, também passo por quatro fios. Embaixo, na mesma direção, eu acompanho aqui, passando por quatro fios também. E vou continuar com esta sequência, passando quatro fios aqui na parte desfiada, quatro fios aqui na parte de baixo. E esta vai ser a repetição de toda essa carreira. Aqui na parte de baixo, vou continuar assim até chegar no final da carreira. Quatro fios em cima, acompanho aqui, quatro fios embaixo. Que vai ficando assim. E agora, vou adiantar, fazendo toda esta carreira. A agulha, sempre aqui por baixo, que vai ficando com este trabalho. E assim, o lado avesso. Adiantei o bordado. E o tamanho da linha que usei, é de seis vezes a parte que vou bordar. Mas, para mostrar também uma outra opção, é que pode dar um nó. Aqui, é o nó de tesselagem. Aqui, vou mostrar como que faço. Eu pego uma linha nova, com a linha do bordado. Esta, coloco aqui na parte de baixo. E seguro assim. Com esta linha nova, eu dou uma laçada, passando por este fio. Troquei a mão. E este fio, passo aqui dentro, desta argolinha. E aqui, eu puxo, dando o nó. É o nó de bordadeira, ou o nó de tesselagem. E aqui, eu vou cortar bem rente. E esta parte do nó, tem que fazer com que fique pelo lado avesso. O nó vai ficar assim, firme, e bem discreto. Se preferir, é só pingar uma gotinha de termolina leitosa, no nó, ou uma outra cola de sua preferência. E agora, é só continuar o bordado. E aqui, já estou no finalzinho. Vou continuar aqui. Passando pelas quatro tramas, na parte de cima. Acompanhando aqui, na parte de baixo. E passando o nó, com bastante cuidado. Cheguei aqui, na parte do nó. Então, eu vou trabalhar do mesmo jeito. E este nó, não pode ficar aqui, na parte de cima, do meu trabalho. Então, eu puxo, e vou ajeitando o fio, correndo um pouco mais aqui. Até ele ficar aqui, na parte de trás. Deste jeito. Tem que encaixar o nó, pra que fique do lado avesso. E agora sim, é só continuar. Até terminar a carreira. Aqui é o lado direito. E aqui, o lado avesso. E o nó, que ficou nesta parte. E chegando aqui, na lateral, trabalho os quatro últimos pontos. Vou passar a agulha aqui, pro lado avesso. Pra depois, esconder junto, com a costura aqui da lateral. Da bainha na lateral. E o bordado, vai ficar assim. Aqui, já prendi o meu bordado no bastidor. E pra fazer o outro lado, eu viro o meu trabalho. E agora, pra fazer o zigue-zague, eu vou separar estes dois fios. Aqui, eu separei quatro, e trabalhei de quatro em quatro fios. Agora, eu vou entrar aqui, pro lado direito. Nesta parte. E vou dividir. Então, eu vou trabalhar estes dois fiozinhos sozinhos, pra começar o bordado. E também faço os dois aqui, do outro lado. E agora, eu vou dividir, pegando dois, desta parte, e estes outros dois, também trabalhando de quatro em quatro fios. Passo aqui, acompanho aqui na mesma direção, na parte de baixo, e trabalho quatro fios. E aqui em cima, de novo. Pego dois, desta parte, estes outros dois, trabalhando quatro fios. E na parte de baixo, também. E um detalhe importante, nesta parte, é que se pegou errado aqui, se trabalhou cinco fios, ou com três fios, também tem que fazer o mesmo erro, no caso, aqui na parte de baixo, pra poder ficar certo. Então, sempre vai dividir estes quatro fios, e trabalhar junto com os outros dois. E esta vai ser a sequência, a ser repetida, até terminar toda esta parte. Trabalhando de quatro em quatro. Mas, separando e pegando metade de cada bloquinho. Na parte de baixo, sempre na mesma direção. E agora, é só acompanhar esta sequência. Quatro em cima, quatro embaixo, sempre separando. E que assim, vai formando o zigue-zague. E agora, sim, vou adiantar, e volto pra mostrar a outra lateral. Adiantei todo o bordado. E agora, aqui no finalzinho. Vou continuar trabalhando aqui. Quatro fios em cima. Quatro fios embaixo. Aqui, também vou separar estes últimos aqui. Pegando dois de cada um. Quatro em cima. E também quatro aqui, na parte de baixo. E agora, trabalho estes dois fiozinhos. E também, aqui na parte de baixo. Vou tirar aqui do bastidor, pra ficar melhor de ver. Então, aqui, passei pelos dois fiozinhos. Trabalho estes dois últimos. E aqui, passo pro lado avesso. E o bordado ficou assim. Depois, eu vou cortar a linha aqui. Pra esconder todos estes fios aqui dentro da bainha. Então, vou ajeitar aqui. E nesta parte, vou passar uma costura máquina. E o lado direito. E o lado direito vai ficar assim. E o bordado terminado ficou assim. Aqui, já com a costura que fiz na máquina. Já escondendo todas as linhas aqui. Que deixei aqui do lado da bainha. E este é o lado avesso. Espero ver o seu joinha. O seu like é um incentivo para o canal. Inscreva-se no canal. Comente, curta e compartilhe este vídeo à vontade. Veja a seguir outros modelos de bainhas que pretendo ensinar. E deixe seu comentário sobre este tipo de bordado. Espero que tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.